E a Comissão Nacional de Proteção de Dados realizou uma conferência sobre a proteção de dados pessoais para fins sociais. O presidente desta Comissão de Proteção de Dados exortou aos cabo-verdianos para serem mais cautelosos quando em causa está a partilha dos nossos dados no mundo digital. Os dados pessoais são bens do ser humano e é o próprio ser humano responsável por dar os primeiros passos na proteção desse bem, sobretudo no meio digital. A Conferência sobre a Proteção de Dados Pessoais para Fins Sociais visa precisamente reforçar as informações importantes sobre os riscos, termos de tratamento, garantias e direitos associados à proteção de dados para fins sociais. Só se fala da digitalização se envolvermos dados pessoais. Daí que há muita gente até que chama hoje, que considera os dados pessoais hoje como o petróleo a quando da era da industrialização. Isso demonstra claramente a importância dos dados pessoais. Mas é necessário que as pessoas tenham conhecimento dessa importância e antes de divulgarem, antes de acederem, antes de comunicarem informações pessoais, pensarem duas vezes e perguntarem a si próprios para que essa operação. Em Cabo Verde, o regime jurídico geral de proteção de dados foi aprovado em 2001. O país é também membro da Convenção 108 do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas Singulares no que diz respeito ao tratamento automatizado dos dados pessoais. Em termos legislativos, Cabo Verde está bem servido. Temos um conjunto de legislações modernas de proteção de dados. Cabo Verde, neste momento, é parte da Convenção 108 do Conselho da Europa, que é o único instrumento internacional que regula a proteção de dados pessoais. E em termos práticos, pelas demandas que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem recebido, nós entendemos que tem havido uma sensibilização e uma generalização por parte dos cidadãos cabo-verdeanos. A conferência foi presidida pelo Presidente da República. José Maria Neves acredita que ao maximizar o potencial social e econômico das TIC, Cabo Verde pode aumentar a capacidade para inovar o setor social. Oportunidades trazidas por esta sociedade de informação, nomeadamente nas dimensões sociais e econômicas que não podem ser desperdiçadas. As ferramentas de acesso à informação, à educação, ao trabalho e à discussão pública, oferecidas pelas tecnologias da informação e da comunicação, são essenciais para países em desenvolvimento como o nosso. A conferência foi realizada para também celebrar o oitavo aniversário da tomada de posse dos membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Obrigada.